Billy Billy Pic maneririnho, 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 maneririnho Olha o tambor, pega o malejinho do Pozzy Eu quero ver do ele a pedido do DJ Troca do menino rei Que é isso hein? Que é isso hein? Vai lançando um passinho bolado que é muito foda, que é gostosinho Caralho, chacoalhombrinho, caralho, manda um passinho Esse é o passinho do baile funk, é o melhor passinho do Rio Caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho, caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho Esse é o DJ de atacar, tem cachoeiras, tá? Dá pra o bravo de novo Olha o tambor, pega o molejinho do Pose Eu quero ver do ele, a pedido do DJ Tropa do menino rei Que é isso, hein? Que é isso, hein? Que é isso, hein? Que é isso, hein? Caralho, chacoalhombrinho, caralho, manda um passinho Esse é o passinho do baile funk, é o melhor passinho do Rio Caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho, caralho, manda um passinho, caralho, chacoalhombrinho